Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Nona Vitória, Estado do Paraná, do dia 7 de dezembro de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 37ª reunião ordinária do exercício de 2020 da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de Nona Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. O Filho e Piranca, as margens plácidas, um povo heróico, o prato returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu, na pátria, nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela tráfrica, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, ressonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Brasil. Úsia, um sonho límpido, a terra. Minhaerson, un sonho límpido, o mundo conselho límpido. Tentado eternamente e ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos limpos, campos, cremas, flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho que ostentas estrelado Bendiga o verde e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Inter adorada Entre outras mil, Expo Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mães gentil Pátria amada, Brasil Colocamos em discussão a ata da reunião anterior Não havendo retificação e impugnação, a mesma está aprovada Solicito ao senhor Adrian que apanha as assinaturas Solicito ao vereador Diego dos Santos Para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia Para repetir Ó Deus, não fiques em silêncio Não te cales, nem fiques parado, ó Deus Olha, os teus inimigos se agitam E aqueles que te odeiam estão se revoltando Salmos capítulo 83, versículos 1 e 2 Correspondências recebidas Oficio número 7, barra 2020 Da vereadora Sandra Aparecida Kish Pinheiro Ao cumprimentá-lo Informo que não estarei presente na sessão Por motivo da doença Conforme atestado médico anexo Do setor contábil Oficio de número 446, barra 2020 Informa que a contabilidade referente aos meses de outubro e novembro de 2020 Encontram-se encerrada Oficios do Executivo Oficio de número 1220, barra 2020 Em caminho do Poder Executivo Projeto de leitura de número 44, barra 2020 Para devida apreciação do plenário em regime de urgência Matéria do Executivo Projeto de leitura de número 44, barra 2020 Do Executivo Altera artigo 3º Da lei número 4.448 De 18 de novembro de 2014 Fim do expediente, senhor presidente Fim do expediente, os projetos que deram entrada seguirão as devidas comissões Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular Ou algum dos senhores IDIS escrito para o uso da palavra no horário do expediente Não há inscrições para a tribuna Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato a ordem do dia Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante Matéria da ordem do dia Votação do regime de urgência do projeto de lei ordinária número 44, barra 2020 Está em discussão Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovado o regime de urgência do projeto de lei ordinária de número 44, barra 2020 Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 40, barra 2020 Dispõe sobre a forma de amortização do desse técnico atuarial Custo suplementar para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial Que o município tem em face do RPPS do município de União da Vitória Está em discussão Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovada em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 40, barra 2020 Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 42, barra 2020 Dispõe sobre a alteração da lei número 4.894, barra 2020 E da outras providências Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovada em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 42, barra 2020 Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição Justiça e redação final Favorável ao projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Dispõe sobre a alienação de bens imóveis da administração direta e indireta Através da modalidade leilão público Fundamentação O projeto de lei é legal e constitucional E visto que encontra-se em regime de urgência, segue para ser discutido em plenário De turno único, com dispensa da redação final É o parecer Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição Justiça e redação final Favorável ao projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras Serviços Públicos Meio Ambiente Agricultura Pecuária Indústria, Comércio e Turismo Favorável ao projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Dispõe sobre alienação de bens imóveis da administração direta e indireta Através da modalidade leilão público Fundamentação Somos de parecer favorável ao projeto Devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento É o parecer Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente Agricultura Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo Favorável ao projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio Favorável ao projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Dispõe sobre alienação de bens imóveis da administração direta e indireta Através da modalidade leilão público Fundamentação Somos de parecer favorável ao projeto em questão Devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento É o parecer Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio Favorável ao projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Votação única do projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Dispõe sobre alienação de bens imóveis da administração direta e indireta Através da modalidade leilão público Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão Aprovada em votação única o projeto de lei ordinária número 41, barra 2020 Vim da ordem do dia, senhor presidente Vim da ordem do dia, essa presidência desse a livre a palavra Aos senhores vereadores e vereadoras que desejar fazer o uso Com a palavra, o vereador professor Jair Brunhar Uma boa noite a todas e a todos Bom, neste final de semana E no dia de hoje novamente Eu estive visitando O trabalho De reurbanização Da Avenida Marechal Com um trabalho muito bonito lá, não é, Fernando? O Diego, que é da região sul também Enfim, o pessoal que atua nessa região A Landra, o nosso presidente Nós podemos perceber o quanto vai ficar bonito aquela avenida Desde lá, da região do Limeira, até o centro da cidade É um projeto valoroso de reconhecimento daquela região sul Que muito precisava daquilo E menciono aqui E temos que ser justos Com quem lutou por isso Com o deputado Hussein Bacri Que é o líder do governo do estado do Paraná Que trabalhou Junto com o atual prefeito Junto com o Bachir Junto com essa casa de leis Para que pudesse Aquela bela e necessária obra Estar sendo executada Neste período Podemos perceber Que todas as regiões de União da Vitória Foram bem atendidas Pela administração municipal Pela ação dessa casa de leis De todos os edis dessa casa de leis Pela ação do governo do estado do Paraná E principalmente Pela dedicação do deputado Hussein Bacri Que é da nossa região Mantendo o apoio E estando junto com essa administração Demonstrou sua sensibilidade Juntamente com o deputado Alexandre Cury Na semana que passou Recebendo O novo prefeito eleito Já assumindo compromissos Para a sequência E do desenvolvimento de obras E as necessidades Do município de União da Vitória Então aqui O meu reconhecimento Ao deputado Hussein Bacri Por estar trabalhando Junto com essa administração Junto com essa casa de leis Para que o União da Vitória Receba o que é de direito Porque nós vemos A região de São Cristóvão Sendo beneficiado pela Ponte Avenida Paula Freitas Uma série de asfaltos Lá na região do Cristo Rei Lá inclusive na região Próxima a Frisespe Aquele trecho Tão cobrado e esperado Na região Enfim Cristo Rei João Paulo Vários locais Na região sul Na região central Mas a região sul Precisava Dessa Mexida Nessa urbanização E vai ficar Muito mais bonito Ainda quando estiver pronto Então Aqui o nosso reconhecimento Como legislador Por esse trabalho Feito em conjunto Governo do Paraná Administração do União da Vitória E o deputado Hussein Bacri É isso Senhores vereadores A palavra livre ainda Em aberto Não havendo nenhum Dos senhores vereadores Mais inscrito Eu gostaria De Falar Para quem nos acompanha Pela internet Senhores vereadores Que na próxima Segunda-feira Estamos agendando Um horário Junto com o Prefeito Santin Prefeito eleito Bachir Abbas Para que participe Junto conosco Do repasse Dos recursos Da Câmara Junto à administração Fizemos na data De hoje Já Um repasse Eletrônico Da parte Dos recursos Que já estão servindo Para o município Já Para os seus gastos E nos próximos dias Será O valor Integral Então na próxima Segunda-feira Todos os senhores Convidados Provavelmente Faremos Instantes Antes Do início Da sessão Ou No começo Da sessão Fizemos já O convite Ao prefeito Santin E também Ao prefeito Eleito Bachir Para que se façam Presentes Para que haja A entrega Fruto Da economia De todos Os treze vereadores Então só Título de informação Os senhores Sem nada mais Havendo Agradeço Senhores vereadores Próxima reunião Ordinária Será dia 14 Dezembro 2020 Em horário Justimental Obrigado E boa noite Tchau 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 Tchau